E aí galera, beleza? Bem-vindo a ser mais um vídeo do canal Heiden Games, aqui é o Heiden. Mais uma vez aí com um vídeo de Black Desert. Eu tô empolgadíssimo com esse jogo, galera. Vocês não têm noção como esse jogo é bom. Nossa, espero que um pouquinho vendo pelos vídeos dê pra vocês verem um pouquinho do... De como é grandioso, assim, o game, né? Tô muito empolgado, muito empolgado mesmo. Tô aguardando ansiosamente pra começarem os Closed Beta no Ocidente, né? Que aí, por esse primeiro trimestre do ano agora, 2015, né? Ah, tô empolgado pra poder entender todas essas escritas, essas missões. Ai, meu Deus. Essa missão, por exemplo, galera, eu não sei o que tem que fazer nessa missão, de verdade. É missão, pelo que eu vi aqui de casa. Bom, mas vamos aqui ao assunto do vídeo, né, agora. Que é um pouco também que envolve a coleta de recursos básicos do game, tá? Porém, você também recolhe algumas coisas a mais. Através de... Hum... Eu não sei se vai ser esse nome, mas... Eu chamo de serviço... De serviço... Escravo. É, pode-se dizer escravo. Eu não sei se é bem escravo, se você contrata eles por um período pra trabalhar pra vocês. Mas, sim, tem alguns NPCs que você põe eles pra coletar recursos pra você. E é através desse NPC aqui. Inclusive, eu tenho uma missão nele. Mas... Eu não sei nem fazer nessa missão dele, tudo bem. Mas é aqui. É aqui que você contrata, vamos dizer assim, os escravos. Deve ser... É, são escravos desse cara aqui. E pra contratar eles, vocês precisam de uma... De um contrato. Uma carta. Seria? É um item. É um item. Eu não tenho ele aqui pra mostrar. Mas é um item... É um papelzinho. Parece um pergaminho aberto. Vamos se assemelhar um pouco com esse aqui. Tá? Se eu conseguir a imagem, eu vou pôr aqui em algum lugar aqui do vídeo. Se não... Desculpe, gente. Mas é que eu usei o item e eu não sei onde compra. Eu sei que dá pra comprar em algum lugar. Talvez seja alguma cidade que eu ainda não descobri no jogo. Mas é. Ele parece com esse aqui. Mas é um papelzinho branco. Que é uma cartinha, um contrato, sei lá. A gente vem nesse carinha aqui. Conversa com ele. Clica aqui. E ele vai falar que não tem como. Porque eu não tenho a carta, né? Ou já tenho o máximo. Sei lá. Uma coisa assim. Mas não me permite. E os escravos que tem... Tem... Humano. Tem esse bichinho aqui. Que eu não sei quem ele é. E tem um giant. Giant. Sei lá. É um grandão aqui. Acho que aqui é pra mostrar... Que legal. Eles ficam mostrando força pra contratar. Bom, pra mim aqui só apareceu esse pequeno. E o grandão pra contrato, né? Pra contratar, sei lá. O que seja. E... Onde usar eles, né? Onde vou usar eles? Porque a gente às vezes vem aqui e ativa e não sabe onde usar, né? Pois é. É... Ao chegar nessa cidade aqui, você já vai estar mais avançado. Vai passar por várias missões e tudo mais. Tem todo esse caminho por aqui. E nesses caminhos vocês vão encontrar esses nodes aqui, ó. Tá vendo? São nodes, assim... São algumas fazendas que tem no jogo. Com coletas diferenciadas, né? De recursos diferentes. Esse, por exemplo, não tem nada. Esse aqui também não. Mas aqui são nodes obrigatórios pra você poder fazer rota de venda com esses NPCs. É, exatamente. Então, a dica que eu... Quem for começar o game aí, mesmo coreano, ou depois, o vídeo vai servir de referência até ainda pra quando sair o jogo, né? Passar por esses nodes. Se tiver missão... Missões, né? Fazer. Porque você ganha reputação. Em cada continente, né? Em cada território do jogo. Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Tá vendo? Esse aqui é um continente. Um território, né? Do jogo. Continente não. Território. Esse aqui é outro. Pra essa região. E... Vamos ter mais um. Acho que é esse aqui, desse lado. Que é o... O território de média. E junto com esse território novo, eu vou virar uma classe nova, né? Classe domadora. Mas não vamos... Vamos... Foco! Foco! Foco no assunto. E, ok. Então, aqui você consegue reputações fazendo algumas missões. Deixa eu ver se eu tenho alguma missão que possa mostrar um exemplo de reputação. Ó, isso aqui é uma missão de ponto de ação. Você ganha. Cara, eu acredito que seja isso aqui. Hum... Deixa eu... Opa. Ficou errado. É... Eu acredito que seja aquele tipo... Que ele... Olha só a mão mesmo. Tá. Hum... Essas moedas também valem bastante. Eu não sei se tem outro uso. Eu vendi... Eu tô vendendo as minhas aqui. Porque dá uma graninha legal. É, eu acho que são esses pontos mesmo aqui. Eu acredito ser. Tá? Posso estar... Redondamente enganado, mas... Acredito ser isso aqui. Acredito. E você usa esses pontos pra você... Eita, bugou? Isso aí. Você usa esses pontos pra... Eles vêm em forma de moeda, né? Que são esses aqui, ó. Eu tenho o máximo de 43. Tenho 6. São algumas medalhazinhas. Como se fosse uma condecoração. Alguma coisa assim. Que ao clicar nela... Deixa eu entrar em uma aqui que não tem. Esse aqui. Aqui, ó. Ele pede duas. Pra mim ativar ela, eu tenho que vir até aqui. Falar com esse... Esse NPCzinho aqui. E eu ativo ele com duas... Medalhas. Aí, claro, me consome, né? Essa medalha aqui. Eu passo a ter quatro. Mas eu posso... Reaver... Essas medalhas. Por aqui, ó. Eu clicando aqui, eu... Eu... Pego de volta essa medalha. E... Volto a ter... Né? Medalhas pra mim poder distribuir aonde eu quero. Eu fiz uma rota aqui. Dessa cidade pra essa. Né? E vou mostrar pra vocês aqui como que você põe o escravo. O NPC pra trabalhar. Né? Eu vou pegar aqui. Eu vou mandar ele coletar madeira. É nesse aqui. Tá aqui a madeira. Tá ativado. Tá aqui. Tem aqui o tempo que demora. Uma hora. 38 minutos. Uma hora e 27. E uma hora e 29. Eu não sei muito bem as diferenças. Talvez seja coletar aqui pra levar em tal cidade. Porque eu mandei coletar aqui e ele levou na outra cidade, né? No... No armazém da outra cidade. Que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Bom, eu vou mandar ele coletar esse aqui. Madeira. Ok. Mandei ir. Tá aqui. Tempo já rolando. E... Olha só que legal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Mais um pouquinho. E só aguardar um pouquinho. Dá pra ver o NPC. O... O bichinho... Correndo aqui. Vamos ver se ele aparece. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, né? O recurso vai ser coletado. E isso aqui, gente... Sério. Isso aqui você pode mandar coletar e sair do jogo. Dependendo do número de escravas que você tem. Manda eles coletar e sair do jogo. Cara... O jogo é... Sim, ele é vivo mesmo você não estando no jogo. Isso também é muito, muito louco. Me desculpe se tem algum MMO que tem esse tipo de coisa. Eu não conheço. Faz tempo que eu não jogo MMO, né? E o único MMO que eu joguei... Pra variar... Foi muito o... O JafarCraft, né? E não tem esse tipo de coisa. Cadê ele? Vê um... Um carinha correndo. Cadê? Vou fechar o mapa de novo pra ver aqui. Rolou uma atualização. Eu não sei se... Mexer em algo. Mas é algo parecido com essa... Cadê aquela carruagem? Tinha passado por aqui aquela carruagem. Aqui, ó. É mais ou menos parecido com isso aqui. Só que é um... Um bonequinho correndo. Ele vem correndo. Vem aqui e começa a coletar. Ah, que pena. Queria mostrar ele pra vocês. Cadê que ele tá na cidade? É. O escravo é esse aqui, ó. Tem dois, né? Cadê ele? Era pra aparecer. Ah, que pena. Mas deu pra ter uma ideia. Pelo menos os... Os pontos, né? Básicos que você... Ah, aqui eu fiquei chateado. Queria mostrar. Mas os comandos, né? Isso que é importante. Os comandos, né? Pra coletar. E tudo que ele coletar aqui... Ele põe no... Depósito da cidade. Caso você não tenha uma casa, né? Porque tem como você ter casa no jogo e pôr um depósito dentro da casa. Vou correr aqui no depósito aqui. Vou mostrar pra vocês que eu tenho alguns itens lá. Não de coleta, né? Mas eu tenho alguns itens lá de... Estão guardados. Que é de uma casa que eu tava querendo... Tava aprendendo... Fazer... Comprar casa e morar casa. Equipar ela e tudo mais. Viram que tem até uma missão que vai me dar uma mesinha, né? Tá aqui, ó. A galerinha já tá aqui. Esse lugar aqui é muito, muito movimentado. Esse aqui, ó. Cadê o depósito? Tá aqui, ó. Isso aqui é só mesa, cadeira, panela... É legal, gente. Isso aqui é um fogão. Isso aqui é um fogão. Usável, tá? É um fogão que você usa pra fazer comida. Quero ver se um dia eu consigo descobrir... Alguma receita pra fazer, pra mostrar pra vocês. E esse aqui é o baú. Que é o depósito. Depósito, né? Baú. Que guarda na casa. Bicho feio. Olha que legal. Vamos ver se ele apareceu. Cara, que estranho. Ah, será que eu... Será que porventura eu mandei fazer coisas diferentes? Deixa eu ver aqui. Vamos mandar fazer... Vamos mandar ele coletar aqui. Hum... Vamos mandar ele coletar esse aqui. Ah, aqui. Perfeito. Perfeito. Cadê ele? Ah, aqui ele aqui, ó. Ah, ele aqui. Maravilha. Consegui pegar. Eu devo ter colocado... Feito... Opção errada lá. Ele vai andando. Ah, é, gente. Clicando no ícone da cidade, ele mostra o... Os itens que você tem guardado. Isso aqui é bom que se você tiver carroça, você já clica aqui, manda pra carroça e já manda o escravo carregar. Na carroça, né? De um lugar pro outro. Já é uma outra parte de... De economia do game também. Que eu pretendo fazer uma carroça e mostrar pra vocês. É complicado fazer uma carroça. Tá aí. Perfeito. E uma coisa legal, quer ver? Vamos achar ele. Cadê ele? Vamos tentar correr atrás dele. Sim, é, dá pra ver ele, gente. Dá pra ver ele indo lá. Até na carroça, você pode acompanhar o carroceiro, né? O teu escravo, o NPC. Whatever. Porque ele pode sofrer saque no... Durante o trajeto dele. Aqui. A ele aqui. Ó, o nome ali. Hidden. É um escravo. Não sei se é escravo. Ou não. E ele vai lá. A fazendinha é essa aqui, ó. Deixa eu já me adiantar aqui. Não vou seguir ele, porque é demorado. Essa aqui, deixa eu ver. É, essa aqui mesmo. Essa aqui. Porém, não é essa... Não é esse lado que ele vai coletar. Ele vai coletar neste lado aqui, ó. Porque aqui é plantação de batata. Tem vários, ó. Isso aqui são... NPCs de outros jogadores. É o nome laranjado ali. É... Se refere ao nome do... Player. Legal, né, gente? Muito legal, né? E... Pode pensar que é demorado uma hora, mas uma hora e meia... Fazendo missões... Você adianta muito o jogo seu, do personagem. Upa bastante nível, né? Pega bastante experiência e... Aproveita o tempo. E faz aí um... Dinheirinho, né? Ou... Coleta e evolui culinária. Ou... Vende. Faz aí o dinheiro do jogo. Beleza, galera? Esse aí é o segundo vídeo, né? Da... Da parte de... Que envolve economia do jogo, né? De certa forma. Já também a introdução para escravos. NPCs de coleta. E é isso aí. Próximo vídeo aí. Vamos ver se eu consigo... A... A parte de... Negociação de cidade para outra cidade. Ou outro jogo. Ou outro vídeo, tá? Olha ele chegando aqui. Cadê? Vamos ver ele lá. Vem por aqui. Tem alguns minigames que eu quero mostrar para vocês também. Tem uns minigames bem divertidos. Minigames, né? Joguinhos dentro do jogo. Bom. Ele tá chegando. Valeu, galera. Abraço. Até o nosso próximo vídeo. Fui. E aí O que? Vem por aqui. O que? O que? O que? A liga. O que? Essa coisa... Eu acho que é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí